Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te convençoe na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança Uh! I want it all I want it all I want it all And I want it now A Avenger Seeker On an empty street Just an alley creeper Light on his feet A young fighter squealing With no time for doubt With the pain and a gun Can't see a way out It ain't my time asking I heard him say Gotta find me a future Move out of my way I want it all I want it all I want it all And I want it now I want it all I want it all I want it all And I want it now Listen all you people Come gather round Gotta give me a game plan Gotta save you to the world Just give it What I know is mine What I know is mine Baby, do you hear me? Just give me a sign It ain't much a question If you want the truth Here's to the future For the dreams of you I want it all Give it all I want it all I want it all I want it now Amor it all Amor it all Amor it all Qui con Messiere Antonio E con Amato Giancallo Della partita Galiano Team contro Napoli Iniziamo il portiere Portiere, cosa è che è andato questa sera? Nonostante il primo tempo Si sono abbastanza guida No, siamo alle prime armi Alla prima partita Ci dobbiamo rifare un poco Perché sono le prime armi Allora dobbiamo prendere altri giocatori Questo è perché Anche la squadra non è ben organizzata Soprattutto in fase difensiva Si perché La difesa non c'è Se non vogliono giocare tutti quanti davanti Allora non va bene Questo aspetto è da migliore sicuramente Per il forse del torneo Siamo qui con Giancallo Giancallo Bella partita Primo tempo equilibrato Però quella partita Alla lunga si deve Di voglia C'è stato un po' di nervo Chiamiamo a Frank Chiamiamo a Frank Onir Alla lunga sapevo che lo gioviamo Nel primo tempo cosa è mancato Alla squadra Sono un po' di piano nervoso Poi tecnicamente Secondo me eravamo superiori Infatti si è Avevi dimostrato Tutte e tre le partite del torneo Comunque si è una squadra Ben organizzata Cosa c'è di sorvegli Massimo di qualità Diciamo che la maggior parte di noi Non hanno mai fatto torne Si manca un po' quella cattivera Con i ragazzini 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 Naturalmente Dello sportivo Va bene Ciao